Você está preparado para receber o carinho do público lá fora? Porque quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você. Você é o orgulho de quem mais importa. Este jogo é como a vida, não tem ensaio. Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira para fazer aqui o seu maior espetáculo. O campeão do BBB 22 é você, Arthur Aguiar! Olha quem está aqui. Essa princesa linda. O que você está fazendo aí? Não mexe. E aí, o que você tem a dizer? Nada. Nada? Onde você estava? Eu cheguei e você não estava. Eu cheguei e você não estava. Onde você estava? No shopping. Fazendo o que? Fazendo o que no shopping? Agora, a gente só vai esperar a gente fazer a sua comida e a gente fazer um bolo. Um bolo de que? Um bolo de banana. Para quem? Para o papai. Para mim? Aham. Não é para você não esse bolo? É para você e para mim, para nós dois. Ah, então tá bom. Tudo bem. Gostei de ver. O que mais você tem a dizer hoje? Hoje não está sol, né? Poxa vida. É para a gente ir na piscina. Pois é, eu estou triste também. Estou chateado. A gente vai ficar juntinho e abraçadinho. A gente quer? Falar juntinho. A gente vai ficar juntinho e abraçadinho? Porque a gente sempre fica, né? A gente sempre fica juntinho e abraçadinho, né? Porque eu sempre pego no colo. Porque eu sempre pego no colo. Tá bom. Daí, eu dei esse nozinho, né? No peixinho. Hum. Então, tem que pegar mais um pouquinho. Porque senão, se não é muito apertado, não vai dar para eu pôr. Fechar aqui, né? Se não está apertado. E aqui eu só levo. Desprender mais um pouco. A coisa mais linda, né gente? Ela está linda. Tinha alguém com saudade? Sim. Tem que apertar mais um pouquinho que eu posso falar. Nem está me ouvindo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tinha alguém com saudade? Uhum. Meu pai. É eu que estava com saudade? Só eu? E eu mesmo. Ah, tá bom. Entendi. Atenção. Preste muita atenção. A produção... Onde quer que eu vá, vou te levar pra sempre. A culpa não foi sua. Os caminhos não são tão simples, mas eu vou seguir. Viagem e pensamento. Uma estrada de ilusões que eu procuro dentro do meu coração. Toda vez que eu fecho os olhos é pra te encontrar. A distância entre nós não pode separar. E o que eu sinto por você não vai passar. Não, 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 não. Um minuto é muito pouco pra poder falar. A distância entre nós não pode separar. E no final... É agora, minha gente. Vai tocar esse Big Fone agora. Tô assistindo aqui, hein? Ó. Contagem de um minuto. Então calma aí. Quando tiver 30 segundos lá, eu vou virar a câmera pra gente acompanhar junto quem que vai atender esse Big Fone. Quem será que vai atender esse Big Fone? A galera tá lá fora. Bruna. Guimê. Fred. Cara de zapato. Todo mundo lá fora. Domitila. Vou virar a câmera pra gente poder ver. Vai tocar agora. 30 segundos pra tocar. Calma aí. Vai tocar, gente. 15 segundos pra tocar. Vai tocar. E a galera lá na casa não faz ideia. Que vai tocar. Que vai tocar. Irmão, eu tava aqui atrás da garota quando eu fui passar. Três segundos. Aí pra não botar o braço que eu botei. Atenção, preste muita atenção. Vá imediatamente à distância. Bebe duas pulseiras. Em seguida, indique duas pessoas ao paradão. E coloque as pulseiras nos seus indicados. Você pode escolher qualquer um na casa. Menos o líder. Pela Tina. Lembrando... Lembrando o quê? Calma que eu vou virar a câmera. Lembrando o seguinte. Que a Paula ganhou o poder coringa, né? Ela deu o maior lance. Então, ela tem o poder coringa. E o poder coringa é o poder da escolha. Então, dessas duas pessoas que a Tina colocou. O Gabriel e a Domitila. A Paula vai ter que escolher entre um e o outro pra ir pro paredão. Então, desses dois, apenas um deles vai pro paredão de fato. O outro se salva. Ai, que doideira, irmão. Quem deles fica no paredão. Meu Deus do céu. Tá gostando, né, Tadeu? Tadeu? Tadeu tá se divertindo. A Tina tá sofrendo. Irmão, ela atendeu o big phone. Tá tudo certo. Ela tá sofrendo por quê? Ela tinha que estar sofrendo se ela tivesse atendido. E você tá no paredão. Ela botou duas pessoas. Tá sofrendo. Tô, gente. É isso. Deixa eu me arrumar que eu vou pro estúdio. Daqui a pouco eu apareço aqui. Calma aí. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Que que vocês acharam da indicação da Tina? Vou deixar uma enquete aqui pra saber. Se vocês não gostaram de nenhuma das duas indicações. Se você gostou só da indicação do Gabriel. Se você gostou só da indicação da Domitila. Ou se você gostou das duas indicações. Vou deixar aqui. Mas deixa eu fazer um comentário no próximo, no próximo Stories. Calma aí. Eu já tô rindo antes de falar. Cara, deixa eu fazer esse comentário. Só eu reparei que na hora que a Tina pegou o telefone. Ela já tava com o telefone na mão. O Alface tentou tirar o telefone da mão dela. Só eu reparei isso. Vocês repararam também. Cara, por um instante ele tentou tirar o telefone da mão dela. Tipo assim. Que que foi aquilo? Foi um reflexo atrasado? Cara, na boa. Na hora que ele fez isso. Eu pensei. Mano. Que que tá acontecendo? Enfim. É... Era só isso mesmo. Deixa eu... Deixa eu correr lá pro estúdio. Quando chegar lá. Eu continuo mostrando aqui um pouquinho pra vocês, tá? Até daqui a pouco. É... É... Eu nunca fiz. É... Mas eu acho que... É muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. Tinha evitado mais um caos por um motivo burro Você toma decisões importantes Baseada em sentimentos inconstantes Bate a porta na minha cara E pede pra eu abrir Você vai já querendo voltar No tempo e consertar O que você falou E arrumar o que cê bagunçou Você vai já querendo voltar No tempo e consertar O que você quebrou Cuidado com o nosso amor Que me mora em que vou Cuidado com o nosso amor Que me mora em que vou Só que essa solução Pode ser bem melhor Pra mim do que pra você Só quero te falar O que se passa aqui